Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente está ensinando que vocês é quando está ativando ou desativando a vibração do teclado do seu aparelho, tá pessoal? O teclado aí do seu celular, bom, pessoal, para estar ativando ou desativando aí a vibração do seu teclado é bem simples, tá? Você vai vir aqui nas suas configurações. Aqui em configurações você vai descer até que a opção se é de sons e vibração, tá bom? Vai estar dando de que em sons e vibração. Sons e vibração tem várias opções aqui. E você vai vir até que é a opçãozinha de vibração, né? Vai vir aqui nessas opções e tem aqui vibração do sistema, né pessoal? Como vocês podem ver, vem aqui em vibração do sistema. E tem aqui, ó, teclado Samsung que você desativa essa opção, tá? Caso você não queira desativar, só queira diminuir a intensidade, você pode vir aqui, ó, e controlar a intensidade do sistema. Bom, é a intensidade da vibração do sistema, né pessoal? Bom, basicamente é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha me ajudado, tá pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!